O senhor está atrasado. Já sei, encontrei a dona Marcelina, ela me avisou. Desculpe, inocência. Dona inocência. Dona aqui dentro, mas lá fora você não trata eu assim, né? Isso aqui não é lá fora, é uma escola. E eu a professora. Vá sentar. Tá certo, senhor. Atenção, não quero mais interrupções. Vamos repetir e todos soletrem comigo. Não, senhor. Que palhaçada é essa aqui? Foi um bicho, dona Marcelina, que entrou aqui. Aqui nessa escola não entrou o bicho. Por isso é que tem que sair daqui, agora mesmo. Calma. Que horror. E a culpa é desse aqui. Eu sempre disse que marmanjo não dava certo no meio da garotada. Sai imediatamente daqui. O senhor vai ser expulso daquela escola. Mas, dona Marcelina, eu não tenho... Vai, vai. Depois eu falo com você. O bicho pulou e amei. Não vou sair a mamãe agora.